Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Quem fala é o Gabriel, bem-vindos ao canal Fitness Flexível Segunda-feira, vamos lá Não deveria ter feito jejum intermitente, mas eu fiz Por quê? Porque eu acordei e já fui direto trampar, trampar, trampar Quando eu vi, já é 11 e pouco E eu não comi nada hoje Então, hoje tem que consumir 3 mil calorias 220 gramas de proteína, mais ou menos E é isso aí Então, bem-vindo a todo mundo que começou e que se inscreveu no canal recentemente Teve um pico aí de acessos no vídeo de adolescentes Dica para adolescentes, que eu fiz uma semana atrás Então, pô, bem-vindo a todo mundo, sejam muito bem-vindos Esse vai ser um dia de bulking, eu estou consumindo 3 mil calorias A minha manutenção, onde eu mantenho o peso, é mais ou menos 2.500 calorias Então, eu estou aí num superávit de 3 mil calorias, beleza? Então, eu estou tentando ganhar peso aí até o final de junho Aí, no final de junho, eu vou começar a cortar para definir Porque em setembro, eu tenho uma viagem e eu quero estar bacaninha para a viagem Beleza? Então, vamos lá Vamos lá, né? Estou indo almoçar Vou almoçar num restaurante aqui do lado de casa que tem buffet Ou restaurante Aquilo Ou sei lá, como é que vocês chamam aí no lugar que vocês moram Mas é isso aí Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, rapaziada, cheguei do restaurante É hora de tomar meu multivitamínico Então, vou tomar uma cápsula de multivitamínico agora 3 de ômega 3, óleo de peixe Esse aqui você pode encontrar lá na gsuplementos.com.br Na Grote, beleza? E começar a tomar aqui o Complexo B Ultra recomendado aí, beleza? Então, Complexo B também tem lá na oficialfarma.com.br Saúde mental, metabolismo, ajuda pra caramba Só coisas boas Eu não sei porque eu não estava tomando ainda Mas, estou feliz em começar As cápsulas estão aqui Vou mandar E os macros Do almoço Estão aqui São estimados Mas, provavelmente, são muito precisos Como vocês viram Eu coloquei metade do prato Praticamente de salada Eu botei arroz Feijão Um pouquinho de farofa E frango E só Então, tá aí 679 calorias Aproximadamente 77 gramas de proteína 73 carb 7 gordura 21 fibra Pra ser mais preciso Como eles provavelmente fizeram Alguns alimentos com Gordura, né? Então, vou botar aqui Fat Então, tenho aqui Pure Fat Que é só gordura Só pra adicionar um pouquinho de gordura Pra ser como se fosse o óleo Que eles utilizaram, né? Então, ficou assim 751 calorias 77 proteína 73 E 15 Gordura 21 fibra Fibra pra caramba Vocês viram Quantidade de feijão E E Salada que tinha Esse aplicativo aqui Que não sabe É o MyFitnessPal Ele tem pra celular Estou mostrando aqui No iPad Porque eu estou usando o celular Pra filmar, né? Então, é isso É esse aplicativo aqui, ó Pra quem não sabe Beleza? Então, é isso Hoje é treino de costas Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar um pouquinho mais E Daqui a pouco Eu vou fazer Meu Minha refeição pré-treino Que eu vou Treinar mais ou menos Lá pelas 4 e meia 5 horas E segunda-feira A academia sempre enche, né? A galera tá com a consciência pesada Aí do final de semana E é isso Beleza? Então, tá valendo aqui Mais alguns benefícios Do Complexo B O Complexo B ajuda A absorver aí Os macronutrientes De maneira mais eficiente Então, proteína Mais proteína Pro dentro dos músculos E é isso aí E acabei de ler aqui Que eu não deveria ter tomado Junto com o multivitamínico Mas amanhã eu tomo certo Porque senão é muita Sobrecarga de vitaminas, né? Então é isso, galera Não tem problema Amanhã eu tomo ele separado Então, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Como fazer duas coisas Panqueca E um mousse de whey Maravilhoso Que eu sempre, sempre como Beleza? Então, vamos lá Antes que eu comece Essa receita pode sim Ter variações Você pode variar A quantidade de farinha Ou o tipo de farinha Se você quiser usar Outro tipo de farinha Dá pra usar tranquilo Enfim Digo isso porque Eu vou usar 100 gramas De farinha branca normal E 20 gramas De fibra de trigo Então, eu poderia Estar usando aveia Mas, geralmente Eu faço com menos Mas como eu estou Com bastante caloria ainda Pra bater no dia Não quero ficar com Um zilhão pra noite Eu vou fazer agora Uma refeição um pouquinho Mais carregada Então, eu vou usar 100 gramas De farinha de trigo Beleza? Então, vamos lá 100 gramas De farinha de trigo 1 ovo Está aí o ovo 20 gramas De fibra de trigo Isso aqui é a casquinha Do trigo Tá? Você pode encontrar Isso aqui Em loja de produtos naturais Isso aqui é basicamente Fibra Então, é ótimo Aí pra bater Sua fibra Vou colocar aqui 100 gramas Desse leite Semi-desnatado Eu prefiro ele Do que o desnatado Ainda mais agora Que eu estou em bulking Se você está em bulking Ainda mais Use o integral mesmo Beleza? Tem meio mais caloria Esse aqui Não tem tanto assim Um copo de 200 ml Tem 79 Eu utilizo esse adoçante Aqui Pra mim É o mais gostoso Que tem Doçurinha Zero Zero calorias Tem que botar Bem pouquinho Tá? Eu não vou botar aqui Com uma mão só Aqui se eu botar Demais Olha, ele é assim Parece um É bem pouquinho Mesmo Vamos tentar Vamos lá Vamos fazer Vamos fazer Uma experiência Se eu botar demais Ferrou Assim está ótimo Já fica bem doce Beleza? Doçurinha zero Não sei quem é o fabricante Mas acabou Agora é só misturar tudo Olha, com 100 gramas De leite Ficou Ficou meio espesso demais Vou ter que botar Um pouquinho mais de leite Ou água Você escolhe aí Tá? Se você não quer Adicionar mais calorias Coloca água Se você quer Mais leite Então vou botar aí No olho mesmo Mais um pouquinho Talvez umas 50 gramas Aí Vou misturar mais Até ficar homogêneo Beleza? Ficou assim Agora Eu derreti 20 gramas De manteiga Com sal Tá? Pode ser sem sal também Derreti 20 gramas Aqui Isso faz uma diferença Cara No sabor Que vocês não tem noção Então 20 gramas De manteiga E Continuar misturando Já vou pré-aquecer Aqui A chapa Ganhei isso aqui Ano passado De aniversário Da Amanda Minha esposa Pedir pra ela Uma chapa dessa Outra mãe Então vai dar pra fazer Umas duas panquecas Por vez aí Misturar E depois colocar aqui Um minuto de cada lado Dica que eu vi Não lembro aonde Mas foi em um canal culinário Colocar o fermento No final Só Misturar Então vou botar aqui Um pouquinho de fermento Pra dar uma crescida E essência de baunilha Esse restinho aqui Então vou abrir Essência de baunilha Beleza? Misturar E botar na chapa Ficou assim a massa Tá bem quente já Pra não grudar Eu vou usar isso aqui É um óleo de coco Que eu botei em spray Ali na Tá vendo? Vou mostrar Ele faz a massa não grudar Não, não grudar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois disso é só esperar assar dos dois lados, ela não ficou douradinha como geralmente fica quando eu coloco banana, mas é isso aí, é uma receita bem simples, vai ficar bem gostoso e o melhor está por vir, saca só, agora vou mostrar pra vocês como é que faz o mousse de whey, tá bom, esse que vai ser sabor chocolate, eu coloquei cacau em pó, 5 gramas e 30 gramas de whey protein concentrado aqui, esse é sabor cappuccino, fica bom o de baunilha ou até o de chocolate também, então mistura os ingredientes secos e eu vou colocar um pouquinho só, enquanto as panquecas estão fazendo, de leite, vamos lá, vamos botar, 57 gramas, tá ótimo, assim, então vou misturar aqui até ficar homogêneo e vale, ficou assim, só misturado, vou botar um pouquinho desse adoçante aqui também, pra ficar gostoso, se você quiser botar o líquido, pode botar também, então, aí fica assim, você pode usar ele assim, mas eu gosto de esquentar ele no micro-ondas por 30 segundos, vocês vão ver a diferença, 30 segundos no micro-ondas, foram os 30 segundos, olha só como ele volta, olha, ele volta bem mais espesso, ó, tá vendo, parece um mousse mesmo, 30 segundinhos só, galera, tá vendo, não deixa demais, senão ele queima, tá, então 30 segundos tá bom, se você quiser mexer e botar mais 10 segundos, também dá, mas acho que essa consistência aqui tá perfeita, ó, é isso, aí está o resultado final, com mousse, se liga, olha que deu uma esfriada, ó, maravilha, hein, você pega um pouquinho aqui, mousse de chocolate de whey proteico, passa na sua maravilhosa, na sua fodendo panqueca, mais um pouquinho, hum, parece brigadeiro, rapaz, e isso, rapaziada, que tal, o bacana desse mousse é que dá para utilizar em várias receitas, dá para fazer de vários sabores, né, depende dos sabores de whey que você tem aí na sua residência, então vou mostrar os macros aqui para vocês, aqui estão as panquequísticas, saindo fumacinhas, estão vendo, esse mousse aqui é bom que dá para comer ele sozinho, ó, hum, maravilha, então temos aqui, como eu falei, tá, esse aqui são os macros para essa receita com essas quantidades, se você está com menos calorias, está em cutting, por exemplo, use menos farinha, ou nem use farinha, só use a fibra de trigo, ovo, substituto por uma banana, enfim, esse aqui é um exemplo só, tá, estou mostrando o que eu vou comer, eu não vou ficar, né, fingindo que eu não vou comer, eu vou comer isso aqui, então tá aí, é, 800 calorias, 48 gramas de proteína, 93 carb, 24 fat e 9 fibra, olha só, se eu quisesse diminuir as calorias dele, o que eu ia fazer, diminuir a quantidade de farinha, ou nem utilizaria farinha, utilizaria aveia, talvez 20 gramas de aveia, é, a manteiga eu não utilizaria, tá, ou colocaria só 5 graminhas, só para dar o, porque ela fica mais macia com a manteiga, tá bom, então, e não utilizaria leite, talvez só a água mesmo, ou leite só, só o leite desnatado, de fato, então é isso, aqui tá os macros para o mousse, tá, e as panquecas, então é isso, olha o que eu gosto de fazer, coloco no meio, hum, mano, a porra não foca direito, bom demais. Então, senhores, treininho finalizado, só deu para filmar pouca coisa, que, como eu falei, segunda-feira é dia de a galera voltar, para a academia, então, estava cheio para caralho, e foi costas e bíceps hoje, e eu ia fazer panturrilha, mas, cara, estava tão cheio, estava tão suado, que não deu, não deu, tive que voltar para casa, e amanhã também tem treino de kickboxing, se eu detonar a panturrilha hoje, amanhã não consigo treinar direito, então eu vou treinar a panturrilha na quarta-feira, com perna, e vou tomar um banho agora, e tomar minha creatina, falou. Então, senhores, 5 gramas de creatina, como é que eu tomo? Sempre mostrei, assim, ó, pega uns cupizinhos. Pronto. Eu faço isso porque, quando eu coloco na shakeira, ou no copo, geralmente fica um pouquinho no final, e aí é um saco até conseguir tomar toda a creatina, né, do pó. Então, eu mando na boca, e depois a água, aí vai tudo de uma vez, sem sujeira. Olha só, fiz mais um moussezinho de whey, daquele jeito que eu mostrei antes, sou viciado nisso. Aqui tem whey de baunilha, eu usei esse aqui dessa vez, ó, de baunilha, concentrado. Ó, 23 gramas de proteína, 5 só de carbo, esse aqui é o de baunilha, beleza? Então, R$76,00 lá na gsuplementos.com.br, se usar o meu cupom, ainda ganha um descontinho. Tá, né? Aí tá aqui, ó. Ah tá, vou comer uma banana também. Essa banana aqui tem mais ou menos 80 gramas. Eu já pesei as outras irmãs dela, que são iguais. Então, essa aqui tem 80 gramas. Bananowski com mousse, vou botar aí dentro. Aí, total desse mini lanchinho pós-treino, 225 calorias, 31 proteína, 25 carbo, 1 gordura. Se liga nesta obra de arte proteica. Excelente pós-treino, hein? Olha só, peraí. Vou fazer o manichá. Hum, mano. Cara, é tão fácil. Tão fácil de fazer, leva tipo um minuto. Hum. Juro. Isso aqui, pra quem tá em cutting, mata uma vontade de doce. Saca só. Extremamente proteico. Quase nada de gordura. E o carbo é praticamente só da banana. Então. Sabe do que mais? Ficaria ótimo se botar no freezer por uma meia horinha. Hum. Sorvete de whey. Eu conto todos os segredos pra vocês, né? Eu acho que eu mereço um like. Beleza? Ainda não é meu jantar. Meu jantar vai ser hambúrguer. Então vamos lá. Falou. Como se faz hambúrguer de patinho. Pega o seu patinho. Que é essa carne moída de primeira. Eu vou tirar aqui. Eu vou fazer dois hambúrgueres de 150 gramas. Que eu vou pesar cru. Então aqui tem. Eu vou tirar. Olha só como é que funciona na balança. Tá? Pra quem é novato na balança. Você tira. E aí ele diz menos 130. Por exemplo. Se eu quero pegar 150 gramas. Aí ó. 149. Então isso aqui vai ser um hambúrguer. Que eu vou fazer o formato do hambúrguer. Beleza? É. Só vou. Largar aqui. Porque eu preciso de duas mãos pra fazer. Né? Mas é basicamente isso aqui ó. Isso aqui vai dar um hambúrguer. Então. Vou botar aqui. E já era. Pra acompanhar. Tá assistindo Nerd Player aí. Vou pausar aqui. Quem não conhece. Canal do Jovem Nerd. Então temos aqui. Aquelas batatas fritas congeladas. Que eu vou fazer na air fryer. Então enquanto eu faço o hambúrguer. Vou botar ela ali. Vai. Beleza? Tá aí uns 20 minutos. Cada 5 minutos eu vou dar uma mexida. Pra não queimar só de um lado. Aí a galera pergunta. Como é que você vai pesar a batata frita? Antes ou depois? Antes. Porque o que tá na embalagem. É geralmente os macros do alimento. Naquele estado da embalagem. Certo? Então. Como tem os macros na embalagem da batata. Eu pesei antes. Como eu vou preparar basicamente só pra mim. A Amanda chega bem mais tarde. E ela come na rua. Antes de chegar. Então. É. Eu pesei o conteúdo da batata. E já botei ali. E vou fazer os hambúrgueres agora. Então. Dois hambúrgueres de. 150 gramas cada um. Então no total. Dá cento e. É. Dá trezentas gramas. Trezentos. 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 Caramba. Sempre me corrigem nisso. Eu sempre esqueço. Mas foda-se. É. Trezentos gramas de. Patinho. Eu vou comer. Com esse pão aqui. É fatiado. Não é pão de hambúrguer. Mas é muito bom. Olha os macros dele. Então. Duas fatias aí. Cinquenta gramas. É. Cinco ponto um fibra cara. Muita fibra. Bem legal. E vou mandar duas fatias desse queijo cheddar. Que fica uma delícia. E ele bem. Bem tranquilo. Os macros dele. Aqui uma fatia e meia. Tem cinquenta e três calorias. Então. É isso aí. Cada uma dá trinta e poucas calorias. Mais ou menos. Tem no MyFitnessPal lá. É queijo processado. Tá galera. Então vou mostrar o prato pronto em três. Dois. Eu não sei se já dei essa dica aqui. Mas pra fazer o queijo derreter por cima do hambúrguer. Tem que tampar. Tampa ele. Coloca um pouquinho de água aqui na frigideira do lado. Pra fazer vapor. E aí o queijo derrete. Tem um olhinho menor. E não se engane. Dá pra comer hambúrguer mesmo em cutting. É só fazer as quantidades corretas. Então eu faria o que? Talvez um hambúrguer de duzentas gramas. Ou dois hambúrgueres de cem gramas. E aí eu usaria um queijo só. Dividiria em dois. Pra poder comer mais. Enfim. Dá teu jeito aí. Conforme teus macros. Beleza? E como eu tô em bulking. Acabei fazendo hambúrgueres maiores. E mais batata. Tá pronto senhoras e senhores. Eu vou comer logo. Porque tá esfriando. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Que coisa mais linda, né? Olha o tanto de batata. Dois hambúrgueres de cento e cinquenta gramas de patinho. Queijo polenguinho light. Processado. Sabor cheddar. Duas fatias de pão integral. Em cada, né? Trezentas... Trezentas não. Três barras de batata frita. Aquelas congeladas. Que eu fiz na air fryer. Aqui tem ketchup zero. Que é praticamente zero calorias. Sem 0,7 gramas de carboidrato. Então nem vou contar. E aí está. Um enorme prato de hambúrguer. de batata frita, com os macros, 91 gramas de proteína, 126 carb, 34 gordura, 20 fibra. Então é isso galera, isso foi um dia de bulking, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foram 3 mil calorias quase, faltaram 44, mas eu vou deixar assim, como eu estimei o almoço, provavelmente deve estar correto ou próximo, mas é isso aí, e eu vou comer porque está esfriando, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, falou!